Elon Musk desafiou abertamente o governo dos Estados Unidos. No mundo onde existem várias teorias da conspiração não resolvida sobre a existência de OVNIs, Musk despertou a curiosidade de todas as nações do mundo ao revelar o seu mais recente desenvolvimento, que está longe de ser um aplicativo de redes sociais. Esse novo desenvolvimento, um verdadeiro OVNI, despertou a curiosidade e as perguntas a serem feitas são Será que Elon Musk desafiou recentemente o governo dos Estados Unidos? Quais são as características desse OVNI recentemente desenvolvido? Nesse vídeo revelaremos o mistério que envolve o verdadeiro OVNI que a NASA acaba de lançar em Jerusalém. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Elon Musk desenvolveu o que parece ser um verdadeiro OVNI que desafia o governo dos Estados Unidos. O empresário visionário investiu anos e centenas de milhões de dólares nesse projeto, recrutando os melhores engenheiros da SpaceX para criar uma aeronave inovadora. Acredita-se que essa maravilha tecnológica pode atingir velocidades hipersônicas de quilômetros por hora, utilizando o mínimo de combustível graças a um motor revolucionário inicialmente concebido para naves espaciais. Está equipado com um dos mais poderosos sistemas de micro-ondas, capaz de perturbar tanto o equipamento como as pessoas. O caça possui uma tecnologia de camuflagem avançada que o torna virtualmente invisível a radar a olho nu, misturando-se perfeitamente ao céu como uma nuvem. É claro que um projeto tão monumental não podia escapar a atenção do governo. Inicialmente, Elon Musk decidiu manter em segredo seu novo programa, mantendo-o afastado do público. Eventualmente, o Pentágono detectou um objeto não identificado no céu e rapidamente enviou caças para o interceptar. As manchetes dos jornais falavam sobre um encontro com o OVNI, mas a verdade era o avião revolucionário de Musk, capaz de superar qualquer caça americano. Assim que o governo descobriu o plano de Elon Musk, uma nova espécie de guerra fria eclodiu. Uma tensão é evidente, uma vez que Elon Musk enfrenta agora acusações frequentes da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. As autoridades perceberam de que o fundador da SpaceX tem muito poder sobre os assuntos mundiais. Musk parece estar bem ciente da sua influência, ultrapassando corajosamente os limites. Afinal, quando você é dono de uma empresa que lança uma nave espacial e constrói drones de última geração, por que não criar o seu próprio caça de combate que se assemelha a um OVNI? O nome oficial do veículo é confidencial, por isso vamos chamá-lo de X-1 por agora. O que é que torna o X-1 tão notável a ponto de assustar o governo dos Estados Unidos? Para começar, é a única aeronave equipada com motor compacto de nave espacial, anteriormente apenas visto no míssel Hawk Hypersonic, desenvolvido pela SpaceX. Esse míssel pode atingir uma velocidade surpreendente de mais de 7.400 km por hora, ultrapassando todos os sistemas modernos de defesa antimísseis. Agora, esse motor alimenta o novo X-1, que também apresenta uma melhoria de design que reduz o consumo de combustível em 30%. Enquanto o F-35 ainda está a caminho, o X-1 já teria atingido e destruído o seu alvo e regressado à base sem precisar reabastecer. O criador revelou a sua intenção de construir um caça para o século XXI, capaz de enfrentar todas as ameaças avançadas. Este avião também é diferente em termos de armamento. Destruirá alvos como uma arma muito incomum. O sistema de micro-ondas é uma instalação que emite vibrações eletromagnéticas na gama das ondas milimétricas. Essas ondas dirigidas a um objeto afetam-no como um laser, mas numa gama muito mais ampla. A radiação de micro-ondas na potência máxima pode literalmente derreter um avião inimigo. Mas na maioria das vezes, esse sistema é utilizado para desligar todos os componentes eletrônicos e transformar um caça numa pilha de sucata voadora. A missão do avião era ser metade daquilo que a força aérea chamava de Hilal Mix. Há outra aplicação fascinante para esse sistema. Quando a radiação é atenuada e apontada a uma pessoa, 83% da energia é absorvida pela camada superior da pele, criando a sensação de ser mergulhada em metal derretido. Essa sensação insuportável faria com que qualquer pessoa quisesse fugir instantaneamente da área, abandonando seu equipamento de transporte, que poderia então ser facilmente capturado. Esse seria um trunfo revolucionário para as forças armadas dos Estados Unidos. Mas atualmente o Pentágono e Elon Musk estão em desacordo sobre a tecnologia. A tensão entre eles só acrescenta mais intriga à situação. Numa extensa entrevista à Business Insider, Elon Musk respondeu a uma afirmação ousada feita pelo repórter Mathias Deppner. Deppner disse que os conhecimentos, produtos e serviços que Elon Musk fornece, ele é praticamente uma arma estratégica na guerra moderna. Musk respondeu que acha que pode ser útil num conflito. Provavelmente essa foi uma alusão às impressionantes capacidades da sua aeronave semelhante a um OVNI, que possui duas outras características notáveis. Imagine um avião que não só consegue escapar ao radar, como também se torna invisível a olho nu. Os engenheiros da SpaceX conseguiram-no através do desenvolvimento de revestimento único que combina um revestimento furtivo com a reflexão das ondas de radar. Elon Musk poderia facilmente colocar o seu logotipo no X-1 e lançar o primeiro anúncio num OVNI do mundo. Mas o principal objetivo do avião é invisibilidade. No chão parece uma nuvem comum, escondendo-se a sua verdadeira natureza de arma motífera. Os radares também não conseguem detectá-lo. Uma das características de destaque do X-1 é a sua capacidade de atingir alturas espantosas. Utilizando o motor tipicamente encontrado em lançadores espaciais, o X-1 pode voar até 32 mil metros. Anteriormente, o único avião dos Estados Unidos capaz de atingir tais altitudes era o SR-71 Blackbird, que não tinha capacidade de ataque. Para evitar ser apanhado, voar muito alto e rápido eram seus truques para evitar o radar e utilizava a cor escura, o tornando difícil de localizar. Mas quando era alvo de mísseis, conseguia muitas vezes fugir ou se esquivar deles. A essa mesma altura, o X-1 é intocável pelos sistemas de defesa aérea, o que lhe dá uma vantagem sobre o Blackbird. A única forma de o abater seria um caça que se conseguisse aproximar o suficiente para lançar um míssel supersônico. Os Estados Unidos dispõem de aviões desse tipo, principalmente o F-35 Lightning II e o F-22 Raptor, ambos adversários formidáveis. O F-22, desenvolvido por Lockheed Martin e pela Boeing, é um caça furtivo altamente avançado, concebido por ser veloz, manobrável e invisível. Apesar do seu custo elevado e dos números de produção reduzidos, continua a ser uma parte crucial da força aérea dos Estados Unidos. O F-35 Lightning II foi desenvolvido como uma alternativa mais econômica, compartilhando algumas tecnologias com o F-22. O Raptor está equipado com sensores aviônicos avançados que permitirão ao piloto atingir os inimigos rapidamente antes de serem notados. Além disso, a cabine e os sensores são muito úteis e permitem ao piloto manter-se atento ao que o rodeia, não permitindo que nenhuma informação passe despercebida. Quando está pronto para o combate aéreo, esse caça está sempre preparado, porque pode transportar seis mísseis AIM-120 Anhan e dois mísseis AIM-9 Sidewinder. O F-22 também pode atacar de forma eficaz alvos terrestres. Para além disso, tem a capacidade de transportar duas bombas de 450 kg no seu interior e utiliza os seus sistemas aviônicos para a navegação e a definição de alvos. No futuro, será capaz de transportar mais bombas e ter um radar melhor. A sua tecnologia furtiva avançada o torna mais difícil de detectar e permite que proteja a si próprio e a outras forças de ameaças no ar e no solo. Os seus motores são mais potentes do que o de qualquer outro avião de combate. Esses potentes motores lhe permitem voar mais depressa do que a velocidade do som, mais de 1,5 mAh, sem necessidade de combustível extra dos pós-combustores, uma característica chamada Super Cruise. Isso permite ao Raptor voar mais rápido e mais longe do que os caças atuais, que necessitam de mais combustível para voar a velocidades supersônicas. O design avançado do F-22, os controles de voo, a vetorização do impulso e a alta potência tornam mais manobrável do que qualquer aeronave atual ou futura. A sua concepção foi exaustivamente testada e melhorada ao longo do seu desenvolvimento. O F-35, por outro lado, é um caça-jato monomotor que pode voar mais rápido do que a velocidade do som e foi concebido para ser difícil de detectar no radar. É o segundo caça de nova geração utilizado pelos Estados Unidos e o primeiro com capacidades supersônicas para decolagens curtas e aterrissagens verticais. O seu objetivo é ser difícil de ver. Tem uma eletrônica avançada e combina informações de sensores para uma melhor percepção de edifícios de ataque de longo alcance. A Força Aérea dos Estados Unidos utiliza-o principalmente para derrubar as defesas inimigas devido aos seus sensores e sistemas avançados. Existem três versões principais do F-35, cada uma adaptada a diferentes necessidades. O jato tem asas e estabilizadores de cauda concebidos para serem furtivos, com várias superfícies de controle para ajudar no voo. As suas asas são curtas para caberem nos navios da marinha, exceto no caso do F-35C, que é mais eficiente em termos de combustível. As entradas de ar que fornecem ar ao motor são especialmente concebidas para reduzir a detecção por radar. Feito parcialmente de materiais mistos, o F-35 é mais pesado do que os jatos mais antigos, que substitui principalmente devido aos seus compartimentos de armas internos e a eletrônica avançada. Embora não seja tão rápido ou manobrável como o Raptor, o F-35 compete bem com os jatos mais antigos, como o F-16, especialmente quando transporta armas no interior para reduzir a resistência. Todas as versões podem atingir velocidade de 1.6 MET com as armas internas. O seu motor proporciona uma boa aceleração e pode manter brevemente o MET 1.2. O seu design e os seus controles de voo avançados lhe permitem uma boa manobrabilidade em ângulos de ataque elevados. O F-35 possui sensores aviônicos avançados que dão ao piloto uma visão clara e abrangente do campo de batalha. Esses incluem um poderoso radar, um sistema de guerra eletrônica e sistemas de mira, que funcionam em conjunto. Grande parte do software é complexo e requer um desenvolvimento significativo. O seu design furtivo inclui materiais absorventes de radar e superfícies cuidadosamente moldadas para reduzir a sua assinatura de radar. É menos visível aos radares inimigos e tem características para reduzir os infravermelhos na detecção visual. A cabine de pilotagem foi concebida para uma percepção situacional com uma grande tela touchscreen num visor montado no capacete que mostra informações essenciais. O capacete permite ainda que o piloto o veja através do avião utilizando imagens de infravermelhos. O F-35 pode transportar uma variedade de armas, tanto interna como externamente. Os seus compartimentos de armas internos são concebidos para manter a invisibilidade, enquanto as estações externas podem transportar armas maiores, quando a invisibilidade não é uma prioridade. O modelo F-35A tem um canhão interno, enquanto os modelos B e C podem utilizar uma cápsula de armas externa. Alimentado por um motor Pratt-Whitney, a versão F-35B também inclui um ventilador de elevação para decolagens curtas e aterrissagens verticais. Estão previstas futuras atualizações para aumentar a potência e eficiência do motor. As recentes atualizações do F-22, que fazem parte do programa de lançamento Agile Raptor, visam melhorar as suas capacidades e manter a sua superioridade. A Força Aérea dos Estados Unidos continua a investir nessas atualizações, apesar dos planos para substituir o F-22 pela plataforma de domínio aéreo da próxima geração. Não é de admirar que esses dois caças de quinta geração sejam adversários formidáveis. No entanto, se considerarmos as especificações técnicas, tanto o F-35 como o F-22 Raptor perderiam num combate direto. A velocidade máxima do F-35 é apenas 1.900 km por hora, em comparação com 7.500 km por hora do X-1. O Raptor é um pouco mais rápido, a 2.000 km por hora, mas ainda assim não é muito. O F-35 consome muito combustível e só consegue se manter no ar durante uma hora ou uma hora e meia. A sua capacidade de manobra também é fraca, mas não se trata apenas de especificações, trata-se também das armas e da experiência do piloto. O X-1 tem apenas uma arma de micro-ondas com alcance de até 9,6 km. Entretanto, tanto o Lightning como o Raptor transportam mísseis A-10 Hypersonic que podem atingir velocidades de até 4 metros, ou cerca de 5.000 km por hora. Embora isso não seja suficientemente rápido para apanhar o X-1, o X-1 não consegue manter a sua velocidade máxima durante mais de meia hora. Para além disso, os pilotos do F-35 e do F-22 são altamente qualificados, e podem facilmente ultrapassar pilotos menos experientes da SpaceX. Mas agora a questão da altura continua, porque o teto do Raptor é de apenas 22 mil metros, e o do Lightning é ainda menor. Um míssel que pode atacar alvos a uma distância de 150 km está de novo em ação. A única coisa que falta fazer é lidar com as armas de micro-ondas que podem abater os caças. Sim, isso é um grande obstáculo, mas o Raptor foi concebido com ênfase numa incrível capacidade de manobra, o que significa que a cinco equipamentos se aperceber do impacto de arma de micro-ondas, o piloto sairá imediatamente do alcance e ficará em segurança. Como se pode ver, mesmo a tecnologia mais avançada de Elon Musk pode ser ultrapassada com táticas inteligentes e aeronaves independentes. Os aviões hipersônicos são há muito tempo uma prioridade para as forças armadas americanas, e agora ainda mais com o novo OVNI X1 de Elon Musk. Agora me diz, o que você achou dessa nova aeronave X1 de Elon Musk? Será essa a nova tecnologia revolucionária da aviação? Deixe aqui nos comentários e não esqueça de curtir o nosso vídeo e também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!